Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o calça que entra na venda agora em nossa loja Este aqui é um Hyundai HB20 Versão Sedan Vision 2022 Veículo novíssimo, muito bem conservado, vou mostrar todos os detalhes pra você Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio 410 O nosso telefone pra você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-6665 E o nosso site, onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br E este veículo aqui é de particular, está entrando através do nosso sistema exclusivo direct que coloca você E o proprietário deste belíssimo Sedan em negociação Fazendo assim uma compra mais clara e segura do seu próximo veículo Bom, então vamos lá Esta aqui como eu falei é a versão do HB20 Sedan Versão Vision Ela vem equipada com motor 1.0 flex de 80 cavalos É um carro super econômico também, com ótimo espaço interno Vou mostrar pra vocês agora Essa aqui é a versão pré-facelift Ele vem com bancos revestidos em tecido Um ótimo acabamento, um tecido mais macio Esses bancos com ajuste de altura e inclinação O interior todo numa cor cinza mais claro Destacando bastante Ele vem com airbags frontais e laterais de série O acabamento da porta também Tudo, todo é em plástico Temos aqui vidros janteiros e traseiros elétricos Retrovisores elétricos Bloqueadores de vidros Travas elétricas Controle de tração e estabilidade Direção elétrica E o volante multifuncional Bom, também nessa versão Ela é bem equipada Vem com o computador de bordo Temos o multimídia original com conexão bluetooth E ele também vem com Apple CarPlay e Android Auto Através do cabo USB Câmbio manual de 5 velocidades Como eu falei pra vocês Vem com uma direção elétrica Super leve de guiar O odômetro total é de 21 mil quilômetros Aqui ao lado esquerdo do volante Temos comandos de som Pra troca de faixas de música Modo que o computador Aqui o computador do O multimídia opera Vem também com conexão bluetooth Pra atender ligações Saídas do ar-condicionado Travamento central da porta A multimídia é touchscreen Também tem aqui comandos físicos Comando de rádio A gente consegue colocar na mídia Onde colocamos a música do bluetooth Ou então do USB As trocas de faixa Botão coringa Que você consegue configurar aqui Pra qualquer coisa A função deste botão Pode ser o botão pra tá ligando ou desligando Ou conectar automaticamente No Apple CarPlay ou Android Auto Enfim O setup Comandos do ar-condicionado Tomada 12V Entrada USB São duas Uma pra carregamento de celular E outra pra passar arquivos O câmbio manual Freio de mão convencional Porta objetos Com dois porta copos E outro porta objeto aqui Na parte traseira Vem com plafão central Com acendimento das luzes Para sol Com espelho Para o motorista E também para o passageiro Porta luvas Um ótimo espaço interno Temos a abertura interna Do porta-malas E também Do tanque de combustível Já vou deixar o porta-malas aberto Ele faz uma semi Abertura automática Na parte traseira Na parte traseira Encoso de cabeça Nos três assentos Cinto de três pontas Também nos três assentos Isofix para cadeirinhas de criança Aqui na parte traseira Ele vem com ótimo espaço interno Banco do motorista Eu joguei bem para trás Para mim conseguir ter Uma grande Mostrar a grande visibilidade Por todo o painel Porém Os bancos traseiros Ele tem um ótimo espaço interno Luz de cortesia Também é Traseiro Mesma coisa Que na parte dianteira Porta-malas Tem capacidade De quatrocentos e setenta e cinco litros Deixa eu pegar a iluminação Aqui Para ajudar Agora acabou desfocando Vamos tentar Recuperar o foco Aqui da gravação Então temos aqui Quatrocentos e setenta e cinco litros De porta-malas Aqui na parte de baixo Ficando O estepe Estilo temporário É um carro bem novo Vale muito a pena Confirir de perto Temos aqui HB20S Versão Vision 2022 Entrando à venda agora Em nossa loja Lembrando que estamos Localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florens Para o 410 O nosso telefone Para você entrar em contato Com nossa equipe Especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site Onde você pode conferir Mais fotos E informações E o preço É só acessar Classificarros.com.br Então esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos E o preço doce